E aí galera, hoje trazemos para vocês essa sugestão de marmita light, saudável, para você levar para o seu trabalho. Essa marmita é composta de um mix de grãos, lentilha, couve e atum refogado. Então, bora lá fazer essa marmita? Começo pegando uma xícara desse arroz integral. Vou separar aqui e aí eu vou usar amaranto em grãos. Um pouquinho, misturando ali com o arroz. E quinoa, aí é uma mistura de quinoa vermelha com a branca. Então esse é o mix de grãos que vai ter na nossa marmita. Então, vou começar cortando a cebola, que eu vou utilizar para temperar tanto os grãos quanto a lentilha. E nesse dia eu quis usar gengibre também, para ficar uma coisa mais exótica, digamos assim. E além disso, o alho. Picando aí, bem bonitinho. Vamos lá, picando. Beleza. Colocamos a panelinha no fogo. E vou colocar um pouco de azeite para refogar a cebola. Então, vou colocar metade da cebola que eu curtei. E, gente, além disso, vou usar um negocinho chamado cardamomo. E é para dar um gostinho mais oriental. Vai, não é nessa? Oriental? Não. Sei lá. Asiático. Enfim, não sei. Nesse mix de grãos. Então, vamos lá. Refogando tudo. E aí, agora eu vou colocar o alho e o gengibre na cebola. Vocês podem ver que a cebola já está um pouco murchinha. E aí, vou refogando tudo. Agora é só acrescentar os grãos. Dar uma refogadinha neles. Misturar. Aí, eu vou colocar sal rosa. Esse sal, ele é meio tosso assim. Mas não tem problema. E, para essa quantidade, eu uso três xícaras de água. Beleza? Então, é só. Agora, deixar lá. Vou começar a fazer a lentilha também. Minha lentilha está um pouco congelada no meio. Mas não tem problema. A gente coloca assim mesmo. E vai dar tudo certo. Eu gosto de pôr também folhas de louro. Esse é o mesmo tempero que eu faço no feijão. E aí, é só acrescentar a lentilha. Você vai colocando assim, com cuidado. As pelotas de lentilha congelada. Põe um pouquinho de água. Que não tem problema nenhum. Ela vai descongelando e... Temperando e refogando ao mesmo tempo. Gente, quem nunca, né? Bom, a mistura, como a gente diz aqui em São Paulo, vai ser atum. E eu estou usando esse atum sólido, tá bom? Eu não gosto daquele atum ralado. Porque aquilo lá é sobra da sobra da sobra. Vocês sabem, né? E aí, eu vou refogar ele com ervilha. Eu uso essa congelada mesmo. E tomate e cebola. E também vou utilizar salsinha e cebolinha. Quando eu estou congelada. Que fica mais fácil, né? Bom, eu gosto de cortar a cebola de um jeitinho diferente, ó. Deixar ela assim, em lâminas. Tem um nome chique pra isso. É esse nome que está passando aí. Que eu não lembro agora. E beleza. Só cortar toda ela assim. Que aí ela vai ficar aparecendo no refogado. Acho que fica bonito. E vou cortar o tomate do mesmo jeito. Tá bom, gente? De compridinho. Bom, beleza. Então, enquanto a lentilha e o arroz estão refogando. Vou colocar essa cebola. Aí, quando ela estiver assim, ó. Já pode acrescentar o tomate. A ervilha eu coloco congelada mesmo, gente. Porque o calorzinho da frigideira descongela ela. Não precisa descongelar ela. Vou colocar o atum. Que eu já escorri a água. Já dei uma quebrada nele, assim. Vamos dizer assim. E aí, agora é só misturar tudo. Estou colocando sal e pimenta. E por último, a salsinha. Mistura tudo. E fechou. Óbvio que eu vou utilizar a mesma frigideira, gente. Quanto menos louça pra eu lavar, melhor, né? Vocês vão concordar comigo. Aí, a couve. Eu gosto de refogar com manteiga e alho. Acho que pôr bastante alho na couve. Acho que fica bem gostoso. E tô usando essa couve que já vem cortadinha. Aí, é só dar essa misturadinha. Vou colocar sal, pimenta. E por último, ainda vou pôr mais alho. Esse alho tostadinho, assim, por cima. Que acho que fica bem gostoso. E couve é só misturar, né, gente? Ó, tô mostrando pra vocês como que fica bem soltinho o mix de grãos. E aí, agora eu já vou começar a montar a marmita, ó. Geralmente, eu coloco três colheres do arroz, né? Ou desse mix aí. Eu gosto de pôr pro lado, assim, pra não misturar. Ó, a lentilha, tá vendo? Fica bem cremosa, não fica aguada. E aí, eu coloco ela de ladinho, assim, do lado do arroz. Aí, é só colocar o atum. E por último, a couve. E tá pronta a marmita, gente. Vocês podem congelar. Pra levar pro trabalho. E fica assim. Espero que vocês tenham gostado. Se você tá cansado de comer o pranguinho com legumes, essa é uma sugestão diferente. Inscreva-se, não deixe de clicar em curtir. E um beijo, até o próximo vídeo. Valeu!